Fala galera, beleza? Anderson Santos aqui do canal oficial do Dicas Cartola aqui no YouTube, sem muita demora, vamos lá para o nosso vídeo de dicas para essa rodada. Para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative todas as notificações. Como você sabe, nosso vídeo é dividido em três blocos. Primeiro bloco, dicas de valorização focado para quem quer aumentar o seu patrimônio no Cartola FC. Segundo bloco, dicas de regularidade focado para a liga clássica no Cartola e dobronada no Rei do Pitaco. E o terceiro bloco, dicas de tiro curto para a Cartola FC e também para a Rei do Pitaco. Para você que não é inscrito no nosso canal, repito, inscreva-se no nosso canal, ative todas as notificações para você ser sempre notificado quando a gente subir novos vídeos aqui no canal. Seja live, seja vídeo de dica, informação, muito conteúdo legal que a gente está publicando ao longo dos últimos dias, beleza? Também deixe seu like aí, é muito importante para a gente saber se você gostou ou não desse conteúdo e também deixe seu comentário aqui para a gente saber se vocês gostaram ou não desse formato dividido por blocos. Um vídeo completinho ali com o máximo de informação possível para te ajudar em todas as rodadas do Cartola FC e também no Rei do Pitaco focado no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá então começar com o nosso vídeo de dicas aqui de valorização para rodar a 4 do Cartola FC, focado para a Cartola FC. Vamos começar aqui então com dicas. Deixa eu colocar meu campinho aqui para a gente ficar mais fácil também, né? para passar as informações para você, deixa eu só ajustar aqui, beleza? Bora lá então com as nossas dicas. Vamos começar por goleiros, né? Dica de goleiro aí para começar a valorizar. A gente separou alguns nomes interessantes para essa primeira rodada, tem muito goleiro bom para essa rodada. A gente utiliza muito a plataforma do nosso parceiro Cartomante FC. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer. Se você quiser comprar também vale muito a pena, porque ela te ajuda não só na questão de valorização, mas também para liga clássica, liga tiro curto. A gente utiliza bastante, explora bastante ela. Mas nesse caso aqui a gente vai usar ali mais com base nos nossos estudos que a gente fez e também ver se bate com o que a Cartomante também está falando para a gente. Então vamos lá começar por goleiros. Enquanto o cachorro late, falta pouco para o mercado do Cartola FC fechar. Mas vamos aqui então, vamos já de quebra, já dei ração para o cachorro, não adianta, ele quer brincar com ele. Vamos lá então com as nossas dicas de valorização para a rodada 4. Começar por goleiros aqui, que nem eu comentei com vocês, vamos de Jailson, fala de Jailson do Palmeiras. É um goleiro que vai jogar fora de casa nessa rodada, precisa de 1.51 pontos para começar a valorizar. Eu acredito que é uma pontuação que ele pode atingir. É um goleiro que está pontuando bem com defesa, vai enfrentar um adversário que ofensivamente não vem produzindo tanto, vem tendo muita dificuldade. A tendência é que jogue muito na defensiva, assim como jogou contra o Santos. Bem compactado lá atrás, sem dar muito espaço para o adversário poder infiltrar e criar chance na sua área. E vai tentar explorar o contra-ataque. No contra-ataque, o sistema de defesa do Palmeiras vem funcionando bem, apesar de alguns jogos ter perdido a SG. Mas a gente acredita que o Jailson é uma boa opção de goleiro para essa rodada. Acho que, se não, é a melhor opção para a gente poder escalar e valorizar de acordo com o confronto. Outro goleiro também interessante para essa rodada é o Breno, goleiro do Grêmio. Precisa de 1.83 pontos para começar a valorizar. É um goleiro que vai enfrentar o Sport fora de casa, também outro goleiro que joga fora de casa, mas que tem um potencial também de valorização nessa rodada. Vai enfrentar o Sport, que é o time que deve ceder algumas defesas para ele, mas não deve levar tanto perigo assim. Então, a gente acredita também que é o outro goleiro que tem potencial para a gente poder escalar, pontuar e também valorizar. Sendo que o Sport também vem ainda sem o Thiago Neves, a sua principal peça ofensiva ali do time do Sport. E também vem com outras modificações do time de Sport para essa rodada. E o Grêmio, a tendência é que venha com a força máxima para essa rodada e força máxima. O Grêmio, mesmo tendo perdido na última rodada contra o Atlético Paranaense, é um time muito forte. Um time de muita qualidade que a gente imagina que não deve sofrer tanto defensivamente contra o Sport. Outro goleiro também que tem um duelo um pouquinho mais difícil, não tão difícil assim quanto o Breno e o Jailson, é o Matheus Cavicchiol. A gente sabe que o América Mineiro vem com vara, vem aí mais de seis jogos sem vitória. É um time que está tendo muita dificuldade de fazer gols, mas defensivamente é um time bem interessante. Tudo bem que perdeu o SG nas últimas rodadas ali, mas vai enfrentar um adversário que tem muitas dificuldades de construir jogada. A parte ofensiva do Cuiabá ainda não passa confiança. É um time que tem muitas dificuldades de criar. Então a gente viu aí quanto o Juventude conseguiu fazer dois gols, criou chances de gols, mas não é aquela chance que você fala assim, o time criou. Foi muito mais na base do tipo, o adversário cedeu espaço, cometeu alguma falha e o Cuiabá foi lá e fez o gol. Mas ter uma defensiva do Juventude é um caso à parte. E a gente imagina que o Cavicchiol, além de segurar o SG, ele deve manter a sua média de duas, seis defesas por jogo. Então o goleiro também bem interessante a gente poder escalar e valorizar. O valor dele também está bem interessante, 5,54 cartoletas. Para essa rodada precisa de 1,82 pontos para começar a valorizar. Na nossa prévia de time aqui, eu vou colocar o Jailson goleiro do Palmeiras por enquanto. Lembrando sempre que as nossas prévias escalações a gente solta primeiro no nosso grupo do Telegram. Para você que não está no nosso grupo do Telegram, tem o link também aqui na descrição do vídeo. Para você entrar lá, a gente bate um papo com vocês, faz uma resenha com vocês, te dá outras dicas por lá para ajudar vocês. É um grupo free, você não paga nada para entrar e também para poder participar. Vai poder bater o papo ali com diversos outros cartoleiros e pitaqueiros que estão lá no nosso grupo. Buscando sempre a melhor pontuação, a melhor colocação dentro desses fantasy games. Então o link está aqui na descrição. Aliás, a gente já deve ter postado enquanto esse vídeo está renderizando aqui no YouTube. A gente está gravando no YouTube, na verdade. Já deve ter as prévias dos nossos times lá no nosso grupo do Telegram. Vamos então para o nosso top 3 laterais para essa rodada. Deixa eu só colocar aqui o filtro da cartomante. Para ele já me indicar aqui quais são os melhores ali de acordo com o mínimo, a pontuação mínima para começar a valorizar. Vamos começar falando do Bruno Cortez, lateral do Grêmio. Precisa de menos de um ponto para começar a valorizar nessa rodada. Também está um valor super acessível. Você pode economizar um sistema defensivo para investir principalmente em peças de meio para frente. O Bruno Cortez vai enfrentar o Sport Recife. É outro time também que deve explorar muito o contra-ataque. Deve jogar muito na defesa e vai dar espaço para o Bruno Cortez. Que a gente sabe que quando ele chega na linha de fundo, pode levar a algum perigo ali para a defesa do Sport. Então ele pode pontuar com scouts defensivos, principalmente com desarme e falta sofrida. E também na parte ofensiva, com passe para finalização e assistência para gol. Quem sabe até finalizar para gol. É um pouco difícil, mas também tem essa possibilidade de acontecer nesse jogo. O Grêmio é favorito contra o Sport Recife. A gente imagina também que o Bruno Cortez é um dos bons laterais, se não o melhor lateral para essa rodada para a gente poder escalar e valorizar. Outro lateral também interessante para essa rodada que a gente identificou aqui é o Vitor Luiz do Palmeiras. Vai enfrentar o Juventude, que nem eu comentei. O Juventude deve jogar, deve repetir a mesma estratégia que utilizou contra o Santos. Duas linhas de quatro bem retraídas, talvez até uma linha de quatro, uma linha de cinco ali. Bem compacta, bem fechada e vai dar muito espaço para o time adversário poder ir para frente. A gente sabe que o Palmeiras tem um pouco mais de qualidade do que o Santos. Tem muita mais peças de reposição, peças no banco, para poder abafar o Juventude, para empurrar o Juventude cada vez mais para dentro da sua área. Cada vez mais para trás. E o Vitor Luiz é um lateral que, além de estar jogando no esquema, talvez o Palmeiras deve jogar no esquema com cinco zagueiros. Além de ele subir bastante o ataque, eu acho que ele vai ter muito mais espaço para entrar, principalmente na área adversária. Então é um lateral bem interessante, que dependendo do confronto, dependendo do adversário, ele tem cada vez mais liberdade de não só subir o ataque, mas também entrar dentro da área e poder estar finalizando para gol. Se a gente for pegar um recorte nos últimos dez jogos dele, pelo time do Palmeiras, a gente viu muito ele pisando na área, entrando na área, finalizando, metendo bola na trave, fazendo gols, de dentro da área do time adversário. Então é um lateral bem interessante para a gente poder escalar nessa rodada. Precisa de dois pontos para começar a valorizar. Então é um lateral bem ofensivo, pode pontuar com finalização, pode pontuar com assistência para gol também, com passo para finalização, além do SG. O Palmeiras é um dos melhores times para conquistar SG nessa rodada. Outro zagueiro também, zagueiro não, outro lateral que também pode jogar de zagueiro nessa rodada, que eu imagino que deve também pontuar muito bem, é o Léo do São Paulo. Ele que custa um pouquinho mais caro, mas também precisa de poucos pontos para começar a valorizar. É um lateral que joga como zagueiro no sistema de São Paulo, o caso joga no 5-3-2, mas é um cara que sobe muito o ataque, se der espaço para ele, sobe muito o ataque e faz boas infiltrações pelo meio de campo. Então é um cara bem interessante, vai enfrentar um adversário que praticamente deve jogar também todo retraído, todo na defesa, para não dar tanto espaço para o São Paulo, para criar. São Paulo se aproveita muito bem dos espaços que o adversário cria, então o Léo é um cara que vai ali, é um dos zagueiros que tem uma boa saída de bola, uma boa condução de bola e também participa da construção ofensiva desde as de trás da defesa até o campo de ataque. Então o adversário dá espaço para ele, ele vai para cima, pode pontuar com passe, com lançamento, com finalização para gol, pode pontuar também com desarme, então é um lateral bem interessante a gente poder escalar nessa rodada. Eu vou colocar aqui por conta do valor o Vitor Luiz, lateral do Palmeiras, para a gente economizar no sistema defensivo, que tem boas peças de valorização, e investir mais nos setores do meio campo e ataque. Vamos falar então de top 3 zagueiros para essa rodada. Temos também, repito, bons zagueiros para a gente poder escalar e valorizar, pensando exclusivamente em valorização de cartonetas nessa rodada. O Bruno Alves do São Paulo dispensa comentários, precisa de quase que 0 pontos ele já começa a valorizar, é um zagueiro bem interessante, também pontua muito com finalização, jogadas aéreas do time de São Paulo, é um cara que comete poucas faltas, eu vejo como um confronto ali bem favorável para ele. Deve pontuar bem com desarme, bem com falta sofrida, e é um zagueiro que tem muito potencial para ir bem nessa rodada, Bruno Alves, zagueiro do São Paulo. Aqui embaixo já aparece o Renan do Palmeiras, também é outro zagueiro bem interessante, para quem joga Rio do Pitaco, vê que é um zagueiro de muito potencial, faz muitos desarmes, muitas interceptações, comete pouquíssimas faltas, então o Renan, zagueiro do Palmeiras, também é outra boa opção de zagueiro aí, para você poder valorizar nessa rodada. E o terceiro zagueiro que eu queria destacar aqui para vocês, que é um zagueiro que está aí voltando aos poucos, e que eu acredito que vai melhorar, vai evoluir aí, conforme ele vai tendo mais oportunidades, vai começar jogando mais, é o Pedro Jeromel, do Grêmio. Ele precisa de dois pontos para começar a valorizar, está um pouquinho mais caro, mas é um zagueiro que tem muito potencial para pontuar, principalmente com desarme, com interceptação, e principalmente na bola aérea ofensiva, que o Grêmio também deve levar muito perigo nessa bola aérea. Então é um zagueiro que eu vejo que tem potencial também para pontuar bem, vai enfrentar um ataque do esporte que está cedendo muito para zagueiro, então eu vejo que também o Pedro Jeromel é uma outra boa opção, para a gente poder escalar nessa rodada. Entre Renan e Bruno Alves, eu vou colocar o zagueiro Bruno Alves, do São Paulo, aqui para a gente conseguir uma boa valorização nessa rodada. Então a nossa prévia de defesa para essa rodada aqui, Jairson do Palmeiras, Vitor Luiz, Bruno Alves, Pedro Jeromel, e Bruno Cortes, o nosso tema defensivo ali, pensando exclusivamente em valorização nessa rodada. Vamos falar de meias então, para a gente poder escalar e valorizar, a gente tem três meias interessantes para essa rodada. Deixa eu colocar aqui, ativar o filtro de valorização aqui, mínimo para valorizar de acordo com a Cartomante FC. Para você que utiliza a Cartomante FC, a gente também tem as nossas indicações de jogadores que a gente coloca lá. Você já é assinante da Cartomante, você vai ter direito a mais dicas aqui, além dessas que eu estou dando aqui, para você poder pontuar, valorizar, imitar em uma liga de tiro curto, no Rei do Pitaco e também no Cartão FC. Então, você que já é assinante, já deve estar, acesse o nosso link de indicações da Cartomante FC, para você ter acesso a mais indicações de jogadores, para você poder pontuar bem nessa rodada. Vamos então falar de jogadores para valorizar nessa rodada. Temos jogadores bem interessantes aqui, para a gente poder comentar aqui nesse vídeo aqui. O primeiro que eu quero falar é o Gabriel Sara do São Paulo. Ele está aqui um pouquinho mais... Não, vamos começar falando do Nenê. Nenê é do Fluminense. Ele vai ter um jogo contra o Santos, um jogo que também tem probabilidade de pênalti nessa rodada. Ele precisa de 0,75 pontos para começar a valorizar. Está ótimo. É um cara que a bola está sempre passando por ele. É um cara que deve pontuar com falta de sofrida. Deve pontuar com finalização. Deve também criar muitas oportunidades de gol para o Fluminense. Então, é um cara bem interessante a gente ficar de olho. O meia do Fluminense, Nenê. Também custa... Está bem baratinho para essa rodada. Duas cartoletas só. É um cara que vale muito a pena a gente colocar no nosso time, pensando em valorização. Porque é um cara muito ofensivo. A bola... Praticamente todas as chances de gol do Fluminense passam pelos pés dele. Então, é um cara bem interessante para a gente poder escalar nessa rodada. Outro jogador que eu quero também indicar aqui, mas eu vou utilizar um filtro porque tem muito meia aparecendo aqui. É... Já vou colocar o filtro aqui do Fortaleza. E o outro é do São Paulo. Dois jogadores muito ofensivos que têm potencial para valorizarem nessa rodada. E a Gupi Cachu do Fortaleza é um cara que está vivendo uma fase espetacular. Está jogando muito avançado. Está praticamente jogando dentro da área do time adversário. Você foi reparar, os gols dele são sempre de dentro da área, da entrada da área. É um cara que está pontuando muito bem. Muito bem. Independente se está jogando de lateral ou de meia. Ele está jogando muito bem. Está jogando muito... Está jogando muito mesmo. E é um jogador que está pontuando muito bem. Uma média muito alta. Se a gente for ver aqui, é 7.35 pontos por rodada. É um cara que vai ter um confronto ali mais equilibrado. Mas o time do Fortaleza é um cara mais indicado para a gente poder escalar. E é um cara que pensando até em valorização, vale a pena de colocar no nosso time aqui. Precisa de 2.8 pontos para começar a valorizar. É um cara que está pontuando muito com finalização. É um cara que tem muito potencial também para pontuar bem com bola parada. Então, Iago Cachu, jogador do Fortaleza, é uma boa para essa rodada. E também, Gabriel Sara, do São Paulo. Vai ter um confronto contra a Chapecoense. Chapecoense com alguns desfocos para essa rodada. Ele que deve ter mais liberdade para poder jogar nesse time de São Paulo nessa rodada. Até porque o Nestor e o Lisieiro devem ser titulares nessa rodada. Está um pouquinho mais atrás. E o Gabriel Sara vai ter mais liberdade ainda. Não tem o Benítez para compartilhar espaço ali no mesmo setor que ele atua. Então, ele vai ter mais liberdade para construir as principais jogadas de ataque do São Paulo. Dando passo para a finalização. Finalizando de fora da área, de dentro da área. É um cara que também finaliza de cabeça, de finalização com os pés. Então, é um cara que tem um leque muito bom de oportunidade para ele poder estar pontuando no cartório FC. E são essas duas indicações de e-mail que a gente tem para trazer aqui para essa rodada. Iago Cachu e Gabriel Sara. O Sara precisa de muito pouco. 1.5 pontos para começar a valorizar. Esse aqui é o nosso trio de meias aqui para essa rodada. O Pikachu custa um pouquinho mais caro. Por isso que a gente está economizando o sistema defensivo. Para investir principalmente nos jogadores de meio e ataque. Vamos falar de atacantes. Então, atacantes temos muitas peças boas. Mas eu vou listar aqui as três principais de acordo com as nossas análises aqui para essa rodada. O primeiro é o Luciano de São Paulo. Precisa de 2.26 pontos para começar a valorizar. Ele ainda não fez gol. Ainda não descantou nesse campeonato brasileiro. Mas é um jogador que tem muito potencial, principalmente por conta do adversário. Que está levando muitos gols de centroavante. E ele precisa de pouquíssimos pontos para começar a valorizar o Luciano de São Paulo. Independente de que ele não faça gol. É um cara que está sempre muito ativo. Muito participativo nas jogadas ofensivas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, é um atacante que a gente recomenda para essa rodada. Luciano, atacante do São Paulo, pensando em valorização. Outros jogadores também aqui para a gente poder escalar, para a gente poder valorizar. Eu vou utilizar o filtro aqui para ficar até mais fácil para nos ajudar aqui nos filtros. Porque a gente viu que está muito cara ali aparecendo. A gente vai direto até o ponto aí. Bem, para essa rodada Luiz Adriano do Palmeiras. É uma boa opção também de atacante para a gente poder colocar no nosso time para valorizar. Por que o Luiz Adriano e não o Rony? Até porque a gente identificou que o miolo da zaga do Juventude está batendo um pouquinho de cabeça. Não só o miolo, mas também o cabeça de área. Então, a gente está vendo que o Luiz Adriano é um cara que tem muito potencial para pontuar e valorizar nessa rodada aqui. Um centroavante mesmo fixo de área. E a gente identificou que o Juventude tem dificuldade de marcar, de neutralizar esse tipo de jogador. Então, o Luiz Adriano a gente identifica como um atacante bem interessante para essa rodada. O Rony precisa de menos. Mas a gente acredita que na função ali do Luiz Adriano, ele é um cara que tem o maior potencial de pontuar nessa rodada. Pensando em valorização do Luiz Adriano do Palmeiras. E outro atacante que a gente queria também destacar aqui é o Ferreirinha. Uma ótima oportunidade. Um confronto muito favorável para ele contra o Sport Recife. Na velocidade, num contra um, ele deve levar muita vantagem contra o sistema defensivo do Sport. Precisa de dois pontos para começar a valorizar. Ele é um cara que pontua com diversos scouts, com falta sofrida, com finalização, com desarme. Então, é um cara que a gente vê que tem muito potencial também para valorizar nessa rodada. Precisa de dois pontos, quinze pontos para começar a valorizar. E é um cara que tem muito potencial para essa rodada. Vamos ver técnico aqui. Muita gente também pergunta de técnico para valorizar. Técnico, eu coloco sempre ali para valorizar. Aquele que é o time favorito da rodada que precisa de poucos pontos para começar a valorizar. Deixa eu tirar o filtro aqui para ficar mais fácil. Mas o primeiro técnico, eu já indico aqui, pensando em valorização. Deixa eu colocar aqui, só para ficar mais visível para vocês verem. Até para vocês poderem fazer o comparativo aí. O primeiro técnico é o Thiago Nunes. A gente acredita que o Grêmio tem muito potencial de segurar a SG. Isso já eleva a chance dele de boa pontuação na rodada. Fora isso, a parte ofensiva também é um grande diferencial para ele. E o Hernan Crespa ali, os dois nomes, os principais nomes para você poder colocar no seu time, pensando em valorização. Agora, se você está com poucas cartoletas ali, não tem tanto para poder investir pensando em valorização. Você pode colocar o técnico aqui, o Dado Cavalcante. Dado Cavalcante não, desculpa. Você pode colocar outro técnico ali pensando em valorização. Tem poucas cartoletas, não tem muito por onde investir. Você pode colocar o próprio Silvinho. Você colocar o Silvinho, ele precisa de poucos pontos para começar a valorizar. Mesmo que o Corinthians não consiga vencer a partida contra o Red Bull Bragantino, é um confronto bem difícil. Mas é uma pontuação bem factiva ali, 2.1 pontos para começar a valorizar. Silvinho do Corinthians pode ser também uma boa opção de técnico para você poder valorizar. Você quer colocar algum técnico aí no seu time. Beleza, isso aqui foi a nossa prévia aqui de time de valorização para essa rodada. Lembrando sempre que a gente vai colocar lá no nosso canal do Telegram a prévia do nosso time. Aqui ao lado, aqui mostra já a cartomante, quanto cada jogador precisa para começar a valorizar nessa rodada. Vamos então agora com dicas. Dicas de regularidade. Dicas para dobronada e também liga clássica do Cartola FC. Fala galera, agora vamos falar de liga clássica no Cartola FC, segundo bloco. E também ligas dobronada dentro do Rei do Pitaco. Vou começar aqui falando mais para a Cartola FC. Ainda está no início de temporada, aí muda uma coisinha ou outra ali. Mas depois a gente vai fazer tudo num formato só, tudo num bloquinho só, beleza? Vamos lá então falar de top 3 goleiros para uma liga clássica no Cartola FC. Que a gente mapeou aqui. São 3 goleiros interessantes para a gente poder escalar. Primeiro é o Jailson do Palmeiras. Jailson do Palmeiras é a mesma coisa que eu falei da liga de valorização, né? Então o Jailson do Palmeiras vai ter um confronto favorável contra ele. O Juventude é um time que não leva tanto perigo às defesas adversárias. Principalmente com times mais organizados. É um goleiro que tem muito potencial para pontuar bem. Não só segurar o SG, mas também fazer algumas defesas. Outro goleiro também que a gente destaca aqui, a gente também falou em valorização, é o Breno do Grêmio. Então o Grêmio vai pegar o Sport. É um time que não está tão bem na tabela. É um time que tem sérias dificuldades ofensivas. Está com desfalques ofensivos em todos os setores praticamente falando. E é um time que não deve levar também tanto perigo à defesa gremista. É uma defesa muito sólida. Uma das melhores do campo do futebol brasileiro. E outro goleiro ali que é um pouquinho mais ousado. Mas vale a pena colocar em uma liga clássica. Se você tiver patrimônio, vale a pena colocar. Que é o Fernando Miguel do Atlético Goianiense. Vai pegar o Fortaleza. Grande chance de pontuar bem com defesa simples, né? Dentro do Cartola. É um goleiro também que vale a pena a gente ficar de olho para essa rodada. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, também dá para colocar o Marcos Felipe e o goleiro do Fluminense. Também tem um grande potencial de pontuar bem também com defesa simples nessa rodada. Na prévia aqui do nosso time, vou colocar o Jailson do Palmeiras. Como eu comentei com vocês, as prévias do nosso time são disponibilizadas primeiro no nosso grupo do Telegram. Para você que não está, vale a pena você entrar lá. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá então para laterais, para a liga clássica do Cartola FC para essa rodada. A gente separou alguns nomes bem interessantes aqui para essa rodada. Reinaldo do São Paulo. Grande chance de pontuar bem com pênalti, com falta, assistência, passo, finalização, desarme. É um lateral que a gente vê aí que tem muito potencial para ir bem nessa rodada. Principalmente no lado esquerdo ali do São Paulo, lado direito da Chapecoense. Tem dificuldades ali, sérias dificuldades de marcação. Tá com o desfalque ali naquele lado ali, se não me engano o volante Moisés. Agora me esqueci o nome dele. É um lateral também que tem muito potencial para ir bem nessa rodada. O Vitor Luiz também do Palmeiras, como eu comentei com vocês. É um lateral praticamente ponta, ofensivo. Tem também muito potencial para essa rodada. Vai jogar contra o Juventude, que nem eu comentei. É um time que deve jogar muito compactado no sistema defensivo. E também temos o Bruno Cortes, lateral do Grêmio. Tá aqui para baixo. Também é outra boa opção de lateral para essa rodada no Cartola FC. Lançando em liga clássica. Caso você queira dobrar também os laterais do São Paulo, vale a pena também o Igor Vinicius. Já que o Buzanelo, lateral esquerdo da Chapecoense, está suspenso nessa rodada. E também ele deve ser bem ofensivo. Deve subir muito o ataque. O Igor Vinicius, lateral do São Paulo. Na nossa prévia de time, vamos colocar aqui Reinaldo e Bruno Cortes. Beleza? As nossas prévias aqui para essa quarta rodada do Brasileirão. Vamos falar agora de zagueiros. Zagueiros não tem muito por onde fugir. Eu apostaria principalmente zagueiros com potencial de segurar em SG. Aí as melhores opções são Bruno Alves e Pedro Jeromel. Que nem eu comentei em valorização. Outros zagueiros também interessantes para essa rodada pensando em pontuação. Também são Lucas Claro do Fluminense. Claro, caso você tenha um pouquinho mais de patrimônio para essa rodada. E o Renan do Palmeiras, super barato. Um valor super acessível. Principalmente para você que não tem tanto patrimônio. Vale a pena escalar o zagueiro palmeirense. Investir cartoletas aí. Investir seu patrimônio em outras posições do meio para frente. Vamos falar então de meias aqui. Três meias interessantes para a gente poder ficar de olho nessa rodada. Na quarta rodada do Brasileirão. Ou olhando no Cartola FC. Tem três meias aqui interessantes. O primeiro é o Matheus Henrique. A gente vê que ele vai ter muito espaço para enfrentar um esporte que deve jogar muito na defensiva. E os meias do Grêmio estão cada vez mais ficando mais ofensivos. E o Matheus Henrique tem se destacado nessa temporada. Não só no estadual. Mas também na Sul-Americana e nesse início de Campeonato Brasileiro. É um meia que está ficando um pouquinho mais ofensivo. Está dando assistência. Está finalizando. É um cara que está se soltando cada vez mais. E pode ser um diferencial nessa rodada. Matheus Henrique. Meia do Grêmio. Outro meia que a gente também queria destacar aqui. É o Nenê do Fluminense. Que nem a gente comentou em valorização. É um cara que a bola vai passar por ele. Tem chance de pontuar com finalização. Na bola parada leva muito perigo. Com falta sofrida. Então a gente acredita que é um meia que vai fazer uma boa pontuação. Principalmente pontuação básica. Nessa rodada contra o Santos. O Santos fora de casa. Não tem tido um desempenho tão interessante nessa temporada. Outro meia que a gente também queria destacar aqui. Para essa rodada. É o Gabriel Saro de São Paulo. Sem o Benítez. Com a volta de Lisieiro. Deve ter mais liberdade no meio campo. Vai enfrentar uma Chapecoense. Que defensivamente comete muitas falhas. Muitas falhas mesmo. Dá muito espaço para os adversários. E ele é um cara ali que deve levar muito perigo. Para a defesa da Chapecoense. É um cara que deve pontuar com diversos scouts. Como vocês têm acompanhado nas últimas rodadas. É um jogo muito favorável para ele. Então a gente vai apostar nele. Nessa prévia aqui do nosso time. Outros nomes que eu queria destacar também. Para liga clássica do cartão. É isso aqui. Vale a pena a gente escalar. Rafael Veiga do Palmeiras. Caso você tenha mais patrimônio. Vale a pena também colocar no seu time. Precisa de poucos pontos para começar a valorizar 5. Vai enfrentar um adversário que vai jogar muito na defensiva. Outro meia também que a gente queria destacar aqui. É também do Palmeiras. É o Gustavo Scarpa do Palmeiras. Também é outro meia bem interessante para essa rodada. É um meia que finaliza bastante. E o Juventude deve ceder muito espaço para a finalização. De média a longa distância. Vamos falar de atacantes. Aqui atacantes pensando em liga clássica do Cartola. Aí vale a pena você investir um pouquinho mais de cartoletas nesses caras aqui. Elinho. Elinho do Red Bull Bragantino. Também é um cara que vem jogando muito bem. Muito bem. Vale a pena a gente ficar de olho nele. Vai enfrentar o Corinthians. É um cara de lado de campo. Que também vem cortando para dentro. Está apontando com finalização. Criando oportunidades de gol para os seus companheiros. É um cara muito bom para a gente ficar de olho. É um atacante do Red Bull Bragantino. O Hulk do Atlético Mineiro. Se você tem patrimônio vale a pena colocar o Hulk. Que nem eu comentei. Economiza um pouquinho na defesa. No gol. Investe no meio para o ataque. Porque são jogadores que tem muito potencial para ir bem nessa rodada. O Hulk do Atlético Mineiro é um deles. Então vale a pena a gente ficar de olho no Hulk. Luciano do São Paulo. Vale muito a pena. A bola está sempre passando por ele. É um cara que é a alma do São Paulo. O cara que se envolve as principais jogadas de ataque do time. Vale a pena. O Pablo também de São Paulo. Principalmente por conta do preço. Também tem um grande potencial para ir bem nessa rodada. O Rony do Palmeiras também vale a pena. Um cara de lado de campo. Que deve ali buscar jogada de velocidade. Tentar quebrar a marcação do Juventude. Deve sofrer muita falta nesse jogo. Deve pontuar com muita finalização de longa distância. Média distância. Se o Juventude ficar muito fechado. Então é um cara que eu vejo que vai ser muito acionado nesse jogo. Pelo time do Palmeiras também. É um cara interessante. Está custando sete cartoletas. Mas acho que vale o investimento nele. E outro atacante também que eu vejo que vale a pena escalar nessa rodada aqui. E que pouquíssimas pessoas vão escalá-lo. É... Cadê ele? Aqui? Aqui para baixo. Está aqui. É o Diego Souza. Está um pouquinho mais caro que nem eu comentei. Mas acho que vale sim o investimento. Outro jogo com chance de penalidade. É um histórico... Historicamente é um jogo que sempre tem pênaltis. Então vale a pena colocar o Diego Souza. É um cara da falta. É um cara do pênalti. É um cara que também deve ser acionado para fazer um pivô. Para tentar abrir espaço na defesa do esporte. Então o Diego Souza aí é o nosso terceiro atacante para essa rodada. Pensando em liga clássica do Cartola FC. Deixa eu ver aqui. Acho que travou. Não voltou. Beleza. E técnico. A gente vai sempre apostar no técnico mais favorito para essa rodada. Nesse caso a gente vai colocar aqui o Thiago Nunes. Mas por conta do confronto e também pelo valor dele. Um time custando 85 cartoletas aí. Um time bem interessante pensando em liga clássica do Cartola. Veja que a gente colocou jogadores caros em algumas posições. Principalmente do meio para frente. E na defesa ali. Jogadores aí mais baratos ali. Também pensando em valorização. Vejam que são jogadores que precisam de pouquíssimos pontos para começar a valorizar. Exceto o Diego Souza e o Reinaldo que precisam de um pouquinho mais aí. O Luciano de São Paulo também um pouquinho mais. Mas a gente acredita que são jogadores que possam conquistar esses pontos nessa rodada. Vamos agora para o Rei do Pitaco. O Rei do Pitaco eu vou destacar alguns jogadores aí. A gente está aqui no aplicativo do Rei do Pitaco. Lembrando sempre que tem a liga dos 200 mil reais no Rei do Pitaco. Você vai entrar lá. O primeiro colocado ganha 100 mil reais. E o restante dos 100 mil reais são distribuídos para milhares e milhares de outros pitaqueiros. Eu vou destacar alguns nomes aqui. Eu vou entrar só em uma liga só para apresentar para vocês. Destacar alguns nomes aí que podem ser interessantes para uma dobronada no Rei do Pitaco aí para você poder escalar. Lembrando sempre que no Rei do Pitaco não existe questão de valorização de patrimônio. Então a estratégia muda um pouquinho. Não foge muito do Cartola, mas muda um pouquinho. Eu quero começar aqui principalmente pelos atacantes. Deixa eu só abrir aqui o campinho. Destacar também para vocês aí pelo menos uns dois nomes por posição do meio para frente. Que eu vejo que são interessantes para essa rodada. Enquanto carrega aqui, já vou destacar. Um atacante interessante para a gente poder escalar nessa rodada é o... Tem o Ítalo, atacante do Bragantino também é uma boa. Quando a gente está cedendo um pouquinho de espaço para centroavante. Ele é um cara que se movimenta, não joga fixo. É um cara que joga bem, que está numa sequência boa de jogos. O Ítalo para uma dobronada também vale a pena no Rei do Pitaco. Outro jogador que eu também quero destacar aqui, vou até colocar no filtro. Que é o Gilberto do Bahia. Ele aparece como dúvida, não tem problema nenhum. Mas é um cara que está jogando muito bem. Não fez gol na última rodada. A galera está meio chateada com ele. Mas é um cara que tem muito potencial para ir bem nessa rodada. Até porque o time do Ceará como um todo não está jogando tão bem. Está um cara que deve se sobressair. E no histórico dos últimos jogos aí, entre Bahia e Ceará, ele tem jogado bem. Principalmente com pontuação de média básica. Então, o Gilberto do Bahia é um bom nome para a gente poder colocar nessa rodada aí. Dobronada no Rei do Pitaco. Lembrando sempre, Luciano, Diego Souza, Hulk, Luiz Adriano, Elinho, Rony. Outros bons jogadores aí para a gente poder colocar numa dobronada também para essa rodada. Pensando aí no Rei do Pitaco. Estou falando de dobronada, tá? Vamos falar agora de meias. Tem alguns outros nomes. Além dos que eu falei do Cartola FC, pensando em regularidade de liga clássica. Pensando em valorização. No Rei do Pitaco, como eu comentei, a estratégia muda um pouquinho ainda. Porque o Cartola está em período de valorização e o Rei do Pitaco, quando existe valorização, é mais pontuação. Eu vou destacar alguns outros nomes de meia também para essa rodada no Rei do Pitaco. Falei de Rafael Veiga. Tem Gustavo Scarpa. Tem Gabriel Sara. E eu também quero destacar outros jogadores aqui pensando em dobronada no Rei do Pitaco. Eu vou começar aqui falando pelo time do Fluminense. Já falei de Nenê também. Temos o Gabriel Teixeira. O garoto que está jogando muito bem. Está numa sequência boa de jogos. Deve jogar mais ofensivo novamente. O cara que pontua com finalização. Média base que ele está apontando sempre bem. Sempre bem. Falta sofrida, desarme, finalização. É um cara muito agudo. Um cara que deve levar muita dificuldade para a defesa do Santos. E que deve fazer uma boa pontuação nessa rodada. Outro jogador também interessante para essa rodada. Mesmo que o time dele não esteja desempenhando bem. Mas ele está surpreendendo. Está jogando muito bem. E está apontando muito bem com o Scout. Quem no Rei do Pitaco vale mais? Quem no Cartola? É o Fernando Sobral. Meia do Ceará. Ele tem 12 desarmes, se eu não me engano. Em dois jogos disputados. Então está em uma média muito boa. Muito alta. Cadê aqui? Deixa eu colocar. 12 desarmes em dois jogos. Quase que 6 desarmes por jogo. Se desarmes no Rei do Pitaco é 1,5 pontos por jogo. Então veja que a pontuação dele. A média está muito boa. Muito boa. 9 pontos por jogo. O Fernando Sobral é uma boa para essa rodada. Para quem está pensando em dobronada no Rei do Pitaco. E outro jogador que também queria destacar. Falei um pouquinho do Pikachu. Para quem tem patrimônio no Cartola. Vale colocar o Pikachu. Para quem joga Rei do Pitaco também. O Pikachu é uma boa. E também aqui o Pikachu. Não está custando tão caro. 4,6 mil Pitacos. Vale a pena. Está em uma fase muito boa. Vale a pena a gente colocar em uma outra sala ali. Dobronada. E outro jogador também que tem muito potencial para ir bem nessa rodada. É o Tassiano. Tassiano meia do Bahia. Também não foi muito bem na última rodada contra o Internacional. Jogo um pouquinho mais enroscado. Mas o Tassiano também tem um potencial para ir muito bem nesse jogo aí. Contra o Ceará. O Ceará que nem eu comentei. Está um pouquinho em estágio ainda. É um clássico local. O Tassiano deve jogar um pouquinho mais avançado novamente. E ali ele se destaca muito bem. Beleza galera. Essas aqui foram as dicas voltadas para regularidade. Dentro do Cartola FC e do Reto Pitaco. Agora vamos para as dicas de tiro curto nesse próximo bloco aí. Bem. Eu vou usar aqui o mesmo campinho do Reto Pitaco. Também dá para a gente aproveitar e também falar para a Cartola FC. Tá? Dicas de tiro curto para essa rodada. Bem. Defesas favoritas aí para a SG. Você pode jogar uma liga grande. A gente acredita que Fluminense para uma liga grande é uma boa. Fortaleza pelo desempenho que tem tido nos últimos jogos é uma defesa boa também. Você também pode colocar as defesas favoritas na rodada. Como São Paulo, Grêmio e Palmeiras. Também são as defesas bem seguras ali. Que também você pode colocar em uma liga grande. E depois diferenciar do meio para frente ali no seu time. Beleza? Defesas favoritas na nossa opinião são essas aí. Vamos falar aqui alguns outros jogadores individuais pontuais para a gente poder comentar. Eu acho que o Marcos Felipe é um goleiro interessante para a defesa simples. O Fernando Miguel também para a defesa simples. Para a SG, Jair, Wilson Breno e Thiago Volpe de São Paulo. Acho que são os jogadores mais indicados para essa rodada. Meias para essa rodada para tiro curto. Eu vou destacar alguns nomes aí. Que podem ser diferenciais para essa rodada. Nomes bem interessantes. Primeiro eu quero falar do Edenilson do Internacional. Eu acho que é um jogador que tem muito potencial para ir bem nessa rodada. Até porque o Inter vai jogar contra o Atlético Mineiro. Vai ter um árbitro que tem uma média de 0,5 pênaltis por jogo. Historicamente nos últimos campeonatos brasileiros ele tem uma média regularmente alta. É um pouquinho alta. É um jogo que tem muito potencial para pênalti. Boa probabilidade de pênalti. E a gente acredita que o Edenilson também é uma boa. Até porque ele é o cobrador de pênalti oficial do Internacional. Está com uma média boa em três jogos aí. Dez pontos por jogo. Vai ter um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro. Mas ele é um cara que pode fazer um diferencial no seu time aí. Edenilson meia do Internacional. O Pikachu do Fortaleza também. Já falou dele é uma boa. O Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino. Um bom nome também para essa rodada. Um cara que vem em uma fase muito boa. Engraçado que até mesmo nos jogos que está sem o Claudinho. Ele consegue se destacar. Então o Lucas Evangelista também é um cara muito bom. Vem em uma sequência muito boa de jogos. Mesmo sem gols e assistência. Ele consegue garantir toda a rodada desde a temporada passada. Pelo menos cinco pontos por jogo. É um cara muito bom. E aí quando ele faz essa média básica ali dele. Aquela média básica de pontos por jogo. Cinco pontos. Quando ele faz um gol dá uma assistência. E a pontuação dele estoura. Então é um cara bem interessante para essa rodada. O Lucas Evangelista. Jogador do Bragantino. E outro jogador diferencial que pode ser interessante para essa rodada. É o João Paulo do Atlético Goianiense. O Meia é um cara criativo do time. É um cara que a bola está sempre passando por ele. Bora parar. Descanteio. Falta lateral. É um cara que ele está sempre ali presente nesse tipo de jogada. E é um cara que é bastante interessante para essa rodada. Em dois jogos do Campeonato Brasileiro. Em um fez um gol contra o São Paulo. Contra o Corinthians deu uma assistência para gol. E é um cara que também consegue pontuar com outros scouts. Então por exemplo com finalização. Fota sofrida. E outros scouts. Então o João Paulo pode ser um cara interessante. No jogo um pouquinho mais amarrado ali Fortaleza e Atlético Goianiense. Um diferencial pode ser o João Paulo. Estou trazendo alguns nomes aí. Poucos nomes aí. Mas nomes interessantes para você colocar no seu time para ser um diferencial. Além de Fernando Sobral. Temos também o Jorginho do Ceará também. Um nome que a gente identificou que pode ser um cara interessante para diferencial nessa rodada. Agora eu vou falar de atacantes aqui. Alguns atacantes que podem ser diferenciais também nessa rodada. Pensando em liga grande no rei do pitaco. O Marinho do Santos dispensa comentários. Ele não é uma unanimidade. Mas é um cara bem interessante ali para a gente colocar em um time ou outro no rei do pitaco. A gente sabe do potencial dele. A gente sabe como que ele é bom no um contra um. E ele vai buscar fazer isso muito contra o Fluminense. Que tem uma defesa sólida. Uma defesa interessante. Mas eu vejo que ele vai tentar muito isso. Vai partir muito em progressão do um contra um. E aí é que ele se destaca. Com falta sofrida. Quando perde a posse de bola. Vai tentar a recuperação da posse de bola. Com desarme. Então o Marinho do Santos é um nome interessante. O Ítalo. O atacante do Red Bull Bragantino. Junto com o Elinho. Eu vejo que muita gente vai de Elinho e Arthur. Mas o Ítalo também pode ser uma boa opção. Ali para fazer o falso 9. O pivôzinho que se movimenta. Falei do Elinho. Tem o Hulk também do Atlético Mineiro. É um cara bem interessante. Como eu comentei. É um jogo de pênalti. Atlético Mineiro e o Inter é um jogo de pênalti. Pode sair pênalti para os dois lados. Então para um dos dois lados. E o Hulk é o cara que vem cobrando pênalti no Atlético Mineiro. Aliás cobrando muito bem. É um cara que tem um potencial também imenso para ir bem nessa rodada. É o Hulk do Atlético Mineiro. O Rony e o Luiz Adriano do Palmeiras também. Você pode fazer uma dobradinha em uma liga grande. Eu não vejo problema nenhum. Vai jogar contra o Juventude. É uma equipe que vai vir muito fechada. Eu vejo que os dois aí podem fazer uma dobradinha bem interessante nessa rodada. Além dos nomes que eu já citei aqui. É Luciano do São Paulo. O Pablo também do São Paulo. E o Gilberto do Bahia. A gente vê que são nomes interessantes para essa rodada. Pensando para diferenciar em uma liga grande. Outro nome também que eu queria destacar. Que pouquíssimo a gente também vai. É o Diego Souza e o Ferreirinha. Então aí você pode fazer uma dobradinha em uma liga grande para essa rodada. E atacante do Fluminense. A gente tem que aguardar quem que vai jogar. Se é Fred ou Abel Hernandes. Entre os dois. Se você quiser colocar um. Eu colocaria por exemplo. O Abel Hernandes. Atacante do Fluminense. Para essa rodada. Beleza gente? Essas aqui são as dicas nossas aqui. Para essa rodada do Rei do Pitaco. Também Cartola FC. Pensando em liga de tiro curto. Outro nome também que eu queria destacar. É o Rodolfo. A gente acredita que o Rodolfo também tem potencial para ir bem. Contra o Cuiabá. Detalhe para esse nome aí. Rodolfo. Ele perdeu pênalti. Dois pênaltis em dois jogos seguidos. Mas é um cara que a bola está passando por ele. E o Cuiabá cede espaço para centroavante. Principalmente ele. Que é um cara que se movimenta bastante. Pode ser um diferencial para o seu time. Beleza gente? Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se você quiser assistir o nosso canal. Inscreva-se. Ative todas as notificações. Para você ser sempre lembrado. Quando você publicar algum vídeo de dica. Informação. Conteúdo. Seja lá o que for. Relacionado a Cartola FC. E Rede Pitaco. Beleza? As prévias dos nossos times. Vão ser publicadas daqui a pouquinho. Lá no nosso grupo oficial. No Telegram. O link está aqui na descrição. Para você que não conhece a Cartola FC. Também tem um link aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Para você buscar mais dicas. Mais informações. Para te ajudar. Para mitar na rodada. E é isso aí. Siga-nos também nas outras redes sociais. Se a gente está postando muito conteúdo legal. Para te ajudar a mitar. E também ganhar um dinheiro aí. Nos Fantasy Games. Beleza? Tamo junto galera. Forte abraço. É nóis.